Galera, vocês não vão acreditar, o Ketnap entrou dentro do digital circo, gente, e olha só isso, o Pominê tá ali, a gente precisa dar um jeito de tirar ela dali, galera. Bom, eu não faço ideia de como a gente vai conseguir tirar esses Ketnaps daqui de dentro, mas eu preciso dar um jeito de... Olha isso, gente, tem um lá em cima também, tem um monstro, tem um escondido. Tá, vamos lá, ó, a gente tem que dar um jeito de chegar perto da Pominê, gente, como que eu vou fazer isso? Olha isso, galera, lembrando, deixa muito like nesse vídeo e comenta Ketnaps nos comentários, gente, pra gente conseguir tirar ele daqui de dentro. Vamos lá. Ai, tem um aqui atrás, ó, vou tentar ir por trás, escondido. Ó, eu vi que ali, gente, tem um carro, e se a gente pegar todos os personagens e colocar dentro daquele carro pra gente conseguir perguntar pra eles pra onde que a gente tem que ir? Galera, vamos lá, eu vou correr então. Ai, corre, 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 corre. Ai, ele tava me olhando. Bom, ainda bem que pelo menos ele não quis me pegar, gente. Ó, o carro tá aqui, entrei no carro, gente, agora eu tenho que dar um jeito de chegar lá perto deles pra eu colocar a Pominê aqui dentro, gente, vamos lá. Ó, ai, tomara que eles não corram atrás de mim, gente, calma aí, eu vou dar um jeito de colocar eles aqui dentro do carro. Ó, gatinho, vocês ficam aí, dá pra vocês correm atrás de mim. Gente, vamos perguntar, ô, Pominê, o que que tá acontecendo? Ô, Lucas, essa não, o Cash Depp invadiu aqui o nosso círculo e agora você tem que dar um jeito de tirar ele daqui de dentro. Tá, mas o que que eu posso fazer pra tirar ele daqui? Você precisa encontrar a passagem secreta pra você conseguir destruir todos eles de uma vez. E aí eles não vão conseguir entrar mais. Tá, gente, ela quer que a gente encontre essa passagem secreta. Mas antes, Pominê, eu preciso que vocês entrem aqui dentro da van pra vocês ficarem escondidos, gente. Então vamos colocar eles aqui dentro pra eles ficarem escondidos pro gatinho não pegar eles. Vixi, esse daqui não sei se cabe aqui dentro, não. Eu acho que coube, gente. Que que é isso? Não tá muito bem, não. Essa daqui agora... Agora o Cain fica... Gente, vocês tudo, vocês ficam quietinhos aí dentro, hein? Não é pra vocês saírem daí de dentro. Pronto, galera, vou colocar eles aqui. Chego um pouquinho pra cá. Pronto, gente. Eles estão dentro da van escondido. E... Ah, faltou o Kaufman. Gente, faltou ele. Tá, vamos colocar ele aqui no fundo. Pronto, galera. Agora a gente precisa encontrar essa passagem que tá... Que tá escondida, gente. Vixe, que que é isso? Gente, que que é isso? O carro bugou. Eu acho que foi... Eu acho que foi os catnap que fizeram isso, gente. Primeiramente, vamos tentar se livrar desses daqui. Tem um lá em cima, gente. Gente, peraí, tem dois lá em cima. Então eu acho, galera, que essa passagem provavelmente é dentro daquela porta ali. Mas aquela porta, ela tá lá na casa da Pomini, gente. Nossa, verdade. E agora? Tá, eu preciso dar um jeito, então, de... De entrar lá dentro, galera. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu pensar. Tá, vamos tentar procurar algum feitiço bom aqui pra fazer eles desaparecerem. Já sei, gente. Tem aquele feitiço que faz eles desaparecerem. O que que vocês acham? Eu não lembro o nome dele. Aqui, ó. Achei. Vamos ver se funciona. Vou tentar coisar esse daqui. Toma! Não funciona com ele, gente! Gente, simplesmente... Ah! Ah! Ele tá vindo! Sai! Sai daqui! Eles tão tentando pegar o carro, gente! Ah! Eles pegou eles! Tá, agora eu preciso dar um jeito de subir lá em cima. Ai, gente. Sai, 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 sai. Tá, gente. Não! Não, 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 não! Sai daqui, sai daqui! Essa não, gente. Eles querem me pegar. Eles tão tentando me fechar, gente. De todo jeito. Tá, eu preciso sair daqui urgente. Tá. Bom, pelo menos eles saíram de lá de cima, galera. Agora eu posso tentar ir pra lá. Tem um monte ali, galera. Eu preciso tirar a pome dali. Tá, vamos lá. Tá. Eu preciso dar um jeito de sair daqui correndo, gente. Ó, tem uma passagem lá, mas... Será que eu tento entrar agora? Vamos ver. Eu vou tentar entrar lá, gente. Mas e se eu entrar e não conseguir sair? Olha o tanto que tá vindo, gente! Gente, não! Não, 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 não! Sai daqui, sai! Tá, vou entrar. Entrei, gente. Será que eles entram aqui dentro? Não! Eles entram também, galera! Essa não! Sai daqui! Sai, 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 sai! Gente, eu consegui deixar eles pra trás. Vamos lá. Ai! Não, não, não! Tem uma ali embaixo também! Tá, vamos dar um jeito de tirar eles daqui agora. Ó, gente. Eles colocaram eles pra dormir! Essa não! Tá, eu preciso tirar eles daqui, gente. Mas não tá dando certo esse feitiço. Tá, peraí. Eu vou tentar subir lá de novo pra ver o que que eles... O que que eles estão escondendo lá em cima. Porque vocês viram? Eles não deixaram subir lá em cima. Vamos lá. Tá correndo. Cadê eles? Sai, 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 sai! Essa não, essa não! Sai daqui! Tá vindo um monte! Ai, galera, eu não sei o que que eu faço, porque tá vindo um monte! Olha isso! Essa não! O que que eu faço? Será que eu consigo pular aqui? Pronto, eu acho que aqui eles não vêm, gente. Ó, a pomine tá ali embaixo. Ó, eles vêm sim! Caraca! Gente, a pomine tá aqui. Eu preciso dar um jeito de tirar eles daqui, galera. Bom, vamos lá. Eu vou... Eu vou dar um jeito. Gente, consegui pegar eles aqui. Vixe, o Caim ficou bugado. Gente, peraí. Pronto, galera. Coloquei eles aqui dentro do carro. Agora eu preciso colocar uma cordinha pra eles não soltar quando a gente estiver correndo, gente. Porque a gente vai fugir daqui. A gente precisa sair daqui o mais rápido possível. Vamos lá. Será que foi? Eu acho que foi, galera. Ó, eles estão aqui dentro do carro. Agora a gente precisa dar um jeito de sair daqui. A pomine disse que a gente precisava encontrar esse portal secreto. Mas o que que vocês acham da gente tentar subir lá em cima e levar eles lá pro... Pra onde fica o camarim deles, gente. Pra gente conseguir esconder eles lá. Vamos ver. Vamos ver. Será que essa caminhonete sobe aqui? Vamos lá, gente. Vamos lá. A gente tá conseguindo. Pronto, consegui. Será que tem como a gente entrar com a ca... Tem um lá na frente! Calma aí, gente. Eu vou tentar tirar aquele lá de lá. Cadê a varinha mágica? Tá. Cadê? Gente, ele não... O feitiço não funciona com ele, gente. Ó, ele tá quietinho lá. Mas eu tô tentando acertar, ó. E não funciona. Tá, então eu vou tentar entrar aqui sem ele... Sem ele vir. Ah! Galera, tem como? Tá, então a gente conseguiu entrar aqui dentro. Agora a gente precisa encontrar essa passagem secreta. Porque ao invés da gente tirar eles daqui de dentro... A gente que vai entrar dentro dela, gente. O que que vocês acham? Ó, tem um monte de porta. Tá. Ah! Que isso? Verdade, tem aquele outro personagem ali, né, gente? Vamos lá. Eu acho que eu vou tentar colocar alguma passagem secreta aqui. Mas acho que não tem como, gente. Será que tem como a gente entrar no dormitório da Pomini? Cadê? Qual que é o da Pomini? Não, aqui. Esse daqui é o da Pomini. Tá fechada. Tá fechada. Gente, tem alguma coisa escondida aqui atrás, ó. Vocês viram? Será que todos? Não. Só o da Pomini que tem um negócio escondido, ó. Por que será, gente? Por que será que tem esse negócio escondido aqui no... No da Pomini? E nenhum outro tem, ó. Só o dela. Que bizarro, ó. Tipo como se fosse um... Um sistema. Tá, já que não tá tendo como a gente entrar, vamos voltar lá pro início. Nossa! Caraca, gente! Nossa, eu acho que deu muito certo, não. Peraí. Calma aí. Bom, gente, vamos lá. Como vocês podem ver, estou aqui atrás. O que é isso? Tudo bugadinho. Bom, mas então a gente precisa dar um jeito de fugir daqui o mais rápido possível. Eu acho que a saída é essa daqui, gente. Deixa eu ver. É, gente. Eu acho que essa daqui é a saída. Eu acho que o carro não tá muito bem do beidão, hein? Bom, como vocês podem ver, eles ficaram quietinhos lá. Mas eu não faço ideia de como a gente pode tirar eles daqui. Porque a Pomini falou que o portal deles estava por aqui. Mas na onde será que tá? Comentem nos comentários. Porque, gente, eu não tô conseguindo encontrar esse portal, gente. Será que tem algum feitiço que faz abrir esse portal, ó? Não parece, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse daqui. É, gente. Não parece ter algum feitiço que faz abrir esse portal. Ah! Calma aí. Deixa eu ver essa daqui. Também não dá certo. Gente, eu não faço ideia de como que a gente vai conseguir tirar eles daqui. Eu vou ter que pedir ajuda pra pobre de novo, gente. Tá de brincadeira. Mas então, gente. Esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qual é o que eu acho desse vídeo aqui? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.